Está na hora de a gente olhar agora para a solução ou para as soluções da equação radial. E são essas soluções que vão determinar os níveis de energia desse problema, em particular do átomo de hidrogênio, que é aquele no qual eu estou interessado no momento. Então eu vou relembrar, eu vou reescrever aqui a equação diferencial que resultou para a parte radial da função de onda. Antes da gente se debruçar sobre ela, o que eu fiz aqui foi substituir o valor da constante de separação, que eu tinha chamado de menos K. A gente tinha visto que por causa das soluções dessa equação, esse menos K tinha que ser da forma LL mais 1. Então aqui está LL mais 1 substituído. Nessa equação aparece pela primeira vez, então, o potencial central. Então as soluções dessa equação vão depender do particular potencial central no qual eu estiver interessado. É só nela que aparece também o parâmetro E, que vai determinar as energias possíveis para esse sistema quântico. O primeiro comentário imediato é o seguinte. Essa equação tem um parentesco muito grande com uma equação similar a ela, que aparece na mecânica clássica. Um problema de dois corpos com potencial central e mecânica clássica, a gente pode separar, graças ao fato de que o centro de massa vai ter um movimento uniforme, e aí resulta uma equação diferencial para o movimento relativo. E nessa equação diferencial para o movimento relativo, a energia potencial que tem importância não é a energia potencial newtoniana puramente, mas é uma energia potencial efetiva, que é a soma da energia potencial newtoniana com um potencial centrífugo, que é L quadrado sobre 2MR2. Esse aqui é o potencial efetivo que vem da mecânica clássica. E olha como ele tem exatamente a mesma forma. Porque L minúsculo, L mais 1, vezes H cortado ao quadrado, a gente viu na aula passada, isso aqui é L ao quadrado. Isso aqui é exatamente L2 sobre 2MR2, está vendo? Então, não é difícil lembrar a forma que ganha a equação de Schrödinger para a parte radial da função de onda se a gente lembrar do problema clássico correspondente. Outra coisa que vale a pena mencionar é que, em geral, as soluções dessa equação, e, portanto, os níveis de energia, os valores de energia permitidos, vão depender de L. Está certo? Porque o L está aparecendo naquela equação. Lembre-se que esses níveis de energia já tinham uma degenerescência natural, ou dita essencial, que era proveniente do fato de que, para cada valor de L, eu tinha 2L mais 1 valores possíveis de M. E, como M não comparece naquela equação, para todos esses 2L mais 1 valores de M, a equação resultante para R é a mesma, portanto, a energia é a mesma. Além disso, no caso específico do átomo de hidrogênio, ou do potencial colombiano, vai aparecer uma nova degenerescência, que é chamada de degenerescência acidental, e que tem a ver apenas com a forma desse potencial. No caso colombiano, essa energia potencial é proporcional a 1 sobre R, a coordenada radial. Neste caso, vai resultar que os níveis de energia não vão depender de L. A equação resultante só vai ter soluções aceitáveis nos seguintes casos. Outra vez, eu não vou demonstrar isso, eu teria que resolver essa equação. Essa equação aqui só pode ser resolvida por um método chamado método de Frobenius, método de expansão em séries. E aí a gente vê que para que a solução ou a série resultante seja convergente, tenha significado físico, isso só será possível se a energia tiver essa forma, onde aqui eu substituí a letra M maiúsculo, que representava a massa da partícula, pela massa do elétron, porque agora eu estou interessado no átomo de hidrogênio. Então é isso aqui que vai resultar. E só tem a solução fisicamente aceitável se esse número N que aparece aqui for um número inteiro maior do que L. Esse termo, esse conjunto de símbolos que aparece aqui, já apareceu na nossa vida antes. Essa é a energia de Hiddberg, que foi obtida por nós no contexto da solução do átomo de Bohr. Lembre que o átomo de Bohr foi muito bem sucedido na tarefa de reproduzir a fórmula de Balmer, que era um resultado experimental. O átomo de Bohr consegue dar conta da experiência, do espectro observado do átomo de hidrogênio. No entanto, o modelo de Bohr não é fisicamente consistente. Por causa disso, nós fomos construir a mecânica quântica. Esse valor aqui a gente já conhece, o famoso 13,6 eletron-volts, que está associado à energia de ionização do átomo de hidrogênio. E, portanto, as energias que a gente obtém são da forma. E eu vou aqui indicar as energias com índice N, onde N é um número inteiro. Outra vez, isso aqui é o resultado idêntico ao resultado do átomo de Bohr. E eu vou relembrar que a gente também definiu, naquele contexto, uma quantidade que tem a dimensão de comprimento, que chamamos o raio de Bohr. Em termos dessa quantidade, a energia de Hidberg também pode ser escrita na forma... Essa aqui, aqui está. A resolução do problema quântico do átomo de hidrogênio dá um novo status ao modelo de Bohr. A gente ganha sentimentos sobre até que ponto a gente pode confiar nesse modelo. Música